Nova pesquisa registrada pelo Instituto Prefab confirma Tande abriu mais de 21 pontos de vantagem na disputa pela Prefeitura de Resende O 11 já tomou as ruas da cidade e o coração do povo Por onde andam, Tande, Davi do Esporte e Diogo são recebidos com o maior carinho pela população Dia 6 de outubro, vamos juntos por uma Resende cada vez melhor Tande é 11 O melhor pra nossa gente é ver Resende cada vez melhor Então vamos seguir em frente, juntos com um nome só Quando uma cidade está sendo bem cuidada, a gente percebe pelo rosto das pessoas Que o lugar onde a gente vive é a nossa casa e a gente gosta de ver a nossa casa bem arrumada Eu acho que esse é um dos grandes méritos da gestão do Diogo Trazer de volta o orgulho e alegria de viver aqui em Resende Aqui na feira, aos domingos pra gente, se tornou um carro-cheque A gente gosta de vinte com meio, pastel, tomar um caldo de cana Antes não tinha os quiosques, não tinha brinquedo pras crianças, não tinha banheiro, né? Os chafareis não funcionavam A gente chega aqui na feira cedo e está há três horas, as barcas estão fechando É o horário que a gente está indo embora, em diversão pra família toda, com certeza Andréia, Marildo, muito legal ver vocês aqui hoje com as crianças nessa feira de domingo Que eu também adoro curtir com a minha família A feira pra gente é um lugar muito bom, um lugar família, né? Não é só nós, Resendeis, que participam do Parque das Águas Você encontra com gente de tudo quanto é um lugar aqui no Parque das Águas A gente sabia que a gente fez favelando parte dessa história De invertir no esporte, na cultura e no lazer Que é uma cidade que tem esses equipamentos Que é invertido isso, é uma cidade mais feliz, mais segura E um lugar melhor de se viver E eu e Davi, a gente está assumindo o compromisso com a população de Resende De continuar ampliando esses espaços de lazer Como, por exemplo, a gente quer revitalizar todo o centro histórico da cidade E construir novos espaços de lazer pra família, Resendência E pra juventude da cidade também Pode cobrar a gente Não, a gente vai cobrar, né? Eu também vou estar aí pra te cobrar Pode ter certeza disso É pra cobrar mesmo Obrigado, obrigado Tandi, você fez parte do nosso governo durante seis anos E sabe muito bem que o trabalho tem que ser diário A gente precisa manter aquilo que a gente já tem Cuidar das nossas praças, nossas ruas E criar também novas estruturas Eu acho que esse é o segredo, Diogo De um lado nós temos a cidade limpa, iluminada, bonita E espaços de lazer como o futuro Eco Parque E de outro lado a gente tem equipamentos novos Como o hospital de olhos, o centro de imagem E as escolas e creches completamente reformadas E foi tudo isso somado que fez nossa cidade voltar a sorrir Neste ano, Resende se destacou entre as três melhores cidades do Rio de Janeiro Com mais de 100 mil habitantes na categoria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Sinal de que a cidade avança no rumo certo Para continuar nesse caminho, confira as propostas do Tandi Tandi vai fazer Construir o acesso sul ligando Ipiranga e a estrada Surubi-Bulhões Estender a Avenida Beira Rio até o acesso oeste Construir a quinta ponte na área central Ampliar linhas e horários do transporte público Aumentar as ciclovias Nos últimos oito anos, Resende voltou a sorrir E eu tenho muito orgulho de ter contribuído como secretário E como deputado nesse processo de transformação Agora, minha missão é fazer com que todos os moradores de Resende Continuem sorrindo Com mais saúde, educação, lazer, transporte e segurança Esse é o meu compromisso com você Fazer uma Resende cada vez melhor Eu voto Tandi, eu voto onze Diogo é Tandi, eu quero muito mais É Resende cada vez Melhor eu voto Tandi, eu voto onze Ele é o cara, ele é capaz Eu voto Tandi, eu voto onze Diogo é Tandi, eu quero muito mais É Resende cada vez Melhor eu voto Tandi, eu voto onze Ele é o cara, ele é capaz A quanto tempo você não vê Resende crescer de verdade? Em cada eleição, surgem candidatos focados em resolver apenas um problema. De um lado, saúde. Do outro, segurança pública. E Resende segue há pelo menos oito anos sem crescer. Nossa cidade parou no tempo. Infraestrutura, economia, saúde, emprego, cultura. Essas são as prioridades para garantir o desenvolvimento da nossa cidade. Os dados indicam que nós somos a cidade mais rica do sul fluminense. Mas por que não vemos isso à nossa volta? Onde foi parar todo esse investimento? Quando os dois lados parecem opostos, mas na verdade são o mesmo lado da moeda, está na hora de pensar em uma nova opção. Eu sou o Valdo Gomes. Sua real chance de renovação política em Resende. É uma longa carreira na advocacia, focada em garantir os direitos trabalhistas e do consumidor. Quero trazer toda a minha experiência pessoal e profissional para melhorar e desenvolver Resende. Há mais de 33 anos participando ativamente da política regional, lutando para romper o ciclo da desigualdade, olhando para os que realmente precisam. Tenho certeza que posso acrescentar cada vez mais para a prosperidade da nossa princesinha do Vado. Nosso foco será uma política de geração de renda, que consequentemente trará mais saúde, educação, segurança, cultura e infraestrutura. Vamos fazer a Resende crescer de verdade. Brote 13, Broteval. E aí Amém. É muito desconfortável para os idosos, como eu, que estou com problema de coluna, como estou na fila para operar um joelho. Não, isso não é justo, principalmente para a gente que trabalha, né? A gente perde dias, horas aí na fila. Não é só jovem, não é só adolescente, tem idoso que fica aqui na fila. Então você tem que vir muito cedo, tem gente que está vindo três horas para conseguir. É constrangedor. Aqui no nosso programa, você vê a Resende de verdade, com suas virtudes e defeitos. Essa é a cidade real que eu quero governar nos próximos anos, principalmente para quem mais precisa da Prefeitura. Hoje, vamos continuar falando sobre segurança pública, mas sobre outro ponto de vista, o da responsabilidade da Prefeitura em dar oportunidade aos nossos jovens. Apoio social também é imprescindível para combater a violência. Desta vez, eu fui um pouco mais longe para trazer uma iniciativa de sucesso para a Resende. Recife, capital de Pernambuco, onde funcionam os Centros Comunitários da Paz, o COMPAIS. Um projeto premiado pelas Nações Unidas. A presença da Prefeitura está por toda parte, seja nas atividades lazer e esportivas, nos projetos culturais e educacionais, nos cursos de formação profissional ou no balcão de emprego. Caminhos seguros e produtivos para a juventude. Nos próximos quatro anos, vamos construir unidades do COMPAIS, adaptadas à nossa realidade, em locais estratégicos de Resende. Este investimento também faz parte do nosso Plano Municipal de Segurança Pública, junto com o Centro de Inteligência, como que funciona hoje em São José dos Campos. Se você também quer que a nossa cidade tenha o que há de melhor e mais moderno no Brasil para promover a paz, você já sabe. Vote 10 para a Resende avançar e renovar. É hora de um novo tempo começar. Renan Marassi, para avançar e renovar. Renan Marassi, nasceu para trabalhar. Rede Resende, Rede Renan, Rede Renovar. Eu voto 10 para a cidade avançar. Alô, Resende! Eu voto 10 para a cidade avançar.